Bem-vindos e meninos, hoje estou aqui para gravar um vídeo com a Isadora, sim gente, ela se chama Isadora, eu escolhi Isadora porque aí tem dois nomes, eu posso chamá-la de Isadora ou de Dora, tanto faz, mas então, hoje estou aqui para gravar um vídeo super legal, gente, porquê? Porque, tecnicamente, eu acho que eu fiquei a semana toda sem gravar vídeo, é porque, gente, eu já me recuperei, assim, mais ou menos da tosse e eu não consigo falar o nome que eu tenho, né, é bronquítico aqui, eu não sei, gente, falar o negócio, assim, Mas, lembrando que eu já tive asma e isto aqui é bronquite e qualquer coisa, eu não sei, acho que no Brasil é dente, sei lá, né, só sei que é muito grave, então, eu esperei eu recuperar-me um bocadinho, eu recuperei-me um bocadinho e estou aqui para gravar vídeo para vocês, Mas, se vocês me ouvirem a tosseir um bocadinho durante o vídeo, não liguem-me, eu vou tosseir-me rapidinho, de propósito, como é que eu agora estou a tosseir, é igual a uma constipação normal É só isso, mas, lembrando, estava pior, mas então, bora para o vídeo! Gente, eu esqueci de falar o vídeo e o vídeo de hoje é a rotina antes de dormir da Isadora Ai, ai, quanta mensagem, meu Deus, deixa eu ir para o YouTube um bocadinho Meu Deus, é Isa, ai meu Deus do céu, ela está ali a brincar e além, olha, meu Deus, são oito e quarenta e cinco Ela, às nove tem que estar a dormir, oh meu Deus do céu, que mamãe esquecida que eu sou Oh, meu amorzinho, eu ainda tenho que vestir o pijama, né? Tá, chega de brincar agora, meu amor, porque, né? Já brincou bastante, já chego Gente, olha que louco mais fofinho Calma que eu não posso gritar, senão depois eu fico sem ele Bora para a vida de novo Ai, Mateus, espera aí, meu amor Vou desviar aqui, né? As coisas Eu vou buscar um paninho E outro teu pijaminha Calma aí Prontinho, eu já trouxe o pijaminha Eu não vou trocar a fraldinha dela, porque não tem necessidade, tá bom? Eu troquei há pouco tempo Prontinho, eu vou trocar a fraldinha agora Prontinho, até me tudo Bebezinho Não, 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 não tô voltando agora E tu ganho tipo de aula, né? Tu vai ser recém nascida aqui da casa O Mateus do céu Tá, gente, eu não vou trocar a fraldinha Eu já fiz os detalhes dela, tá bom, por isso E eu gosto de falar assim durante os vídeos, tá? Por isso, né? Isto aqui é uma rotina, mas eu gosto de falar durante os vídeos Porque aí vocês ficam a saber um pouco mais sobre isso E ó, eu já estou assim a treinar Assim, né? A tentar gravar o vídeo 50 fatos sobre mim Porque, gente, eu não sei se eu tenho 50 fatos sobre mim Eu acho que eu já falei isso num vídeo, tá? Só que na... Ai, que coisa É, eu não sei Ai meu Deus, eu não gosto que apareça aqui. Lembrando que ela é 3 quartos, para quem não sabe ela é 3 quartos, então não é se vocês acharem estranho, porque aqui está um bocadinho mais fininho e um bocadinho mais grossa, porque ela é 3 quartos, está bom? Vocês ainda não foram assistir o vídeo de tais da minha bebê reborn, Isadora ou Ana Luísa. Vai lá assistir gente, e muito obrigada pelas visualizações, muito obrigada, tem uma colega da minha escola, eu não posso divulgar o nome né gente, porque eu não sei se ela deixasse, tudo bem. Mas eu não lhe perguntei, então não posso nomear o nome dela, só posso dar um palpite, ela é portuguesa, e ela assiste quase todos os meus vídeos, e ela dá bastante visualizações gente, eu não sei né. Mas desde que ela ficou inscrito no meu canal, eu tenho várias e várias visualizações, um beijo. E a primeira letra da minha amiga né, começa com ela, tá. E se ela estiver a assistir ela já sabe que é ela, tá. Gente é uma menina. Óbvio. Eu vou terminar aqui, senão o vídeo vai ficar muito lento. Pai do céu, tem roupas que ficam grandes, tem roupas que ficam pequenas, ó Isadora. Hã? Eu digo que quando és pequena e outras vezes és grande, é? Ai! Isadora, o teu cabelo deu choque! Olha que faça má bonita! Vá mamar? Sim! Vá mamar? Sim, bonita! Deita aqui que eu vou ficar o teu mamar. Mamar é assim. Eu deixo o teu pé descalço mesmo, porque, né, ela dorme bem coberto, então. Ela dorme descalço mesmo. Hum... É que não é uma matéria, tá, mas eu sei, né, eu sei disso aqui. É que não é um chão. Isso é bom, mas não. Oh, Issa, mas hoje não é para chular na hora de dormir, tá bom? Meu Deus! Gente, ela, ó, é moleza para mamar, para vestir o pijama, mas na hora de dormir, ó, começa o escândalo. A Vitória nunca foi muito escândalo, tá? Gente, se vocês querem que eu ensine a fazer este leite falso, pode ter aqui embaixo. Tudo bem que eu já ensinei no outro vídeo, tá? É leite falso, ó, gente. Não é nada. Assim, é papel, pessoal. Mas como é branquinho, eu decidi... Não é nada. Não é nada. E aí 20 minutos depois 20 minutos depois 20 minutos depois Então eu vou te deitar já, vai com o olho de mim, assim. Ai, meu Deus. Quanto brinquedo. Gente, ela não dorme na caminha, porque ela quase não cabe na caminha. Então eu peguei o bebê conforto, ou seja, a cadeirinha de carro. Tapei com cobertor, peguei uma almofadinha, pus película, gente, assim, coisa transparente, não sei como é que se diz no Brasil. E que é para não descabelar muito o cabelo dela. Deixo o paninho dela aqui e o paninho. Pronto, meu amor. Deixo, tá bom. Deixo a pepita. Pai, eu não vou prender o prendor aí, por aqui. Pronto. As duas meninas, sim, gente, ela dorme com duas meninas. Ela gosta muito. Nossa. Agora eu vou cobri-la e eu espero que ela durma, porque agora sou eu que vou tomar uma leitinha. Gente, eu não sou nenhum bebê, mas tipo assim, eu se não belai pra noite, eu morro cedo durante a noite. Mas ó, bora arrumar primeiro esta bagunça, no passo de mágica. E esta bagunça toda, 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 vai estar afiada. Um, dois, três e... Bom, gente, já tá arrumado. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o seu like, não se inscrever no canal, 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 não se inscrever no canal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.